Salve salve meu povo, sejam todos bem vindos, está começando agora mais uma oferta de ônibus a venda aqui no nosso canal para você que está em busca de um O500 com a carroceria Vista Bus, então vem conferir comigo neste domingão dia 3 de setembro de 2023 para você que está em busca de um veículo nessas condições, então vem conferir comigo este que é um Buscar Vista Bus HI, veículo Ani modelo 2006, sob o chassi Mercedes-Benz O500 RS, motor traseiro de 360 cavalos chassi 4x2, bem calçado de pneu com rodas de ferro frontal e lateral, veículo bem original com janelas de correr não possui ar-condicionado, porta dianteira, veículo bem espaçoso na parte de bagageiro por ser um veículo motor traseiro, todo na cor branca com detalhes ali em laranja também e na traseira também, tudo muito original, inclusive com vestia traseiro, conjunto de lanternas originais do modelo motor, tampa de motor, tudo bem alinhado, para-choque traseiro também outra foto pegando ali o lado da porta de entrada, um veículo que, olhando o contexto geral, bem conservado para quem busca um veículo mais básico, digamos assim, um veículo que não tenha ar-condicionado entrando no modelo, ali a parte da cabine, toda a parte da cabine é revestida com aquele piso de ônibus tudo muito bem sinalizado, a parte de degraus, veículo com câmbio manual, toda a parte ali do painel sem faltar nada, sem nada quebrado ou trincado também, aparentemente aqui na foto o câmbio é o famoso, aquele alavanquinho da Mercedes-Benz, bem bacana mesmo de guiar e também, conferindo aqui na parte da interna do modelo, o veículo conta com a configuração de 46 lugares a configuração é essa, original de fábrica, com essas poltronas originais da Buscar que também combina com o tecido ali dos porta-pacote lá no fundo também possui banheiro e só faltou mesmo o ar-condicionado para fechar com chave de ouro, então sempre dê tempo, vamos conferir juntos o preço do modelo que é de R$ 79.900,00 então quem quiser entrar em contato é só entrar aqui pelo primeiro link na descrição do nosso vídeo assim você negocia diretamente com o anunciante do modelo o veículo todo originalzinho, cabinado, banheiro, tacógrafo, alferido, itinerário eletrônico veículo bem calçado de pneu, motor todo funcionando, a toda prova, veículo só não tem o ar-condicionado então um forte abraço, se você gostou de mais essa oferta, diga o seu joinha, o seu comentário também e compartilhe o nosso conteúdo, abração e até a próxima oportunidade